Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Enfim, nesse vídeo eu iria reagir a Chama da Esperança, Ren Goku, Kimetsu no Yaiba, Rubi, Rubi, Sou, lá do canal Rubi, né? Eu gosto muito das músicas desse canal. A última, se não me engano, foi a do Eren deles, que eu achei simplesmente incrível. Acho que foi a do Eren, pelo menos. Eu lembro da do Eren que me marcou muitíssimo. Eu amo aquele especial dos Homens-Aranhas, amo a da Jinx e Eva e tal. Eu gosto realmente muito das músicas deles. Estava extremamente ansioso pra quando eles lançariam músicas novas. E finalmente lançaram a do Rengoku, onde o título se chama Chama da Esperança. Algo que combina muito bem com o Rengoku. Extremamente interessante um título assim, Chama da Esperança. Tão significativo pro personagem, né? O que ele simboliza ali para os... Os meninos ali, os... Como é que é o nome? O Tanjiro Zenichi no Suki. Então, estou realmente bem ansioso pra ver como eles vão utilizar esse título aqui nessa música. Mas, antes da continuidade ao vídeo, peço pra ti, por favor, se inscrevam no canal. A gente tem seis vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal. Ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e... E se não tivesse que demorar? Tudo vai depender do apoio de vocês, rapaziada. Então já manda esse vídeo para algum amigo teu e fica ligado aqui no canal. Porque esse mês a Ruby vai vir com tudo. Não veja a hora. É que eu sou a xíria da xíria, né? Por isso eu luto porque não consegue lutar. Ondeiro das chamas, o filho do sol. Eu me sinto filho do sol. Eu já vi tantas vezes essa referência, mas eu sempre fui muito bem. Eu não gostei dessa, sabe? Tipo, não foi sendo assim de vim, assim, foi dando uns... Não sei nome, foi ser muito legal. Mas eu me vi sozinha e treinei como treinei, como treinei. Foi a minha primeira missão. Eu perdi amigos, isso acabou comigo. Mas eu continuei, já que me tornei caçador. Ok, Tosinho que tá contando assim de uma forma mais diferente, eu diria. Sobre o Hengoku. E aí que eu ia falar do Gaiden dele? Interpreendente. Hengoku? Hengoku. É que eu sou a xíria da xã. Por isso eu luto porque não consegue lutar. Essa frase tão marcante. Ele luta porque não pode lutar. Eu me sinto filho do sol Agora uma coisa meio que ante aqui Nossa, muito legal, tipo, olha o personagem da voz dele em cada palavra da frase, muito legal, de verdade. E ela vem da minha alma, essa determinação, tem tanta coisa nas minhas costas negras, isso que é ser um pilar, então eu vou inspirar, então eu vou inspirar. Então giro ouça sua atenção, viva com orgulho, aqueça o seu coração, levanta a cabeça, não deixe que eles te digam não, Zé Rizeng, siga em frente, nona fome, que carrega o meu próprio nome, eu tenho Goku. Novo, isso é legal, por uma guitarra, não sei, não sou bom que eu comecei a conhecer instrumentos, na verdade tenho quase certeza que é. Ok, enfim, deixa eu desligar meu fone Eu gostei muito dessa música Eu sabia que eu podia criar bastante expectativa nessa música Porque como eu falei, eu gosto muito das músicas dele A pena que eu olhei até pou... Olhei não Escutei poucas músicas, mas é que eu quero trazer para o canal Minhas músicas mais antigas deles Só que a pelígia tá cheia Quero trazer uns drops que vai lançar hoje ainda pra vocês O que lançou ontem, que lançou umas duas semanas Então eu vou demorar um pouquinho, mas quero trazer mais Mas as poucas músicas que eu vi deles Eu já percebi como eles realmente trabalham muito bem Eu gosto muito de verdade do canal deles Gostei muito dessa música A música até pressão assim, a vibe que ela tem Eu me lembro que tem muito uma sensação assim de trap, sabe Eu gostei muito da forma como ele vai contando sobre a história do Rengoku Ele não, como eu posso dizer Foi totalmente diferente de outras músicas Onde sempre focam muito dificíssimo na luta contra o Akaza Não que isso seja ruim, não é ruim Mas tirar o foco disso é bom, sabe? Porque, assim, por exemplo Se eles focassem aqui Na luta do Rengoku contra o Akaza a música inteira Assim como muitos canais fizeram Eu não acharia ruim, eu acharia bom também Porque a questão da luta deles não é um ponto ruim assim de se focar numa música Mas eu diria que é um tanto quanto enjoativo Mas pela narrativa da luta em si, sabe? Mas claro, as músicas, os cantores de músicas gay Conseguem acabar sobrepujando isso com a qualidade da letra, música, enfim Mas o assunto em si acaba sendo repetitivo, sabe? Sempre a luta contra o Akaza, toda vez, toda vez É um bom ponto, não é uma coisa ruim Mas ainda assim, sabe? Tá toda vez lá Então justamente ver uma música onde Conta a história do Rengoku de uma forma diferente Que é uma coisa rara de ver Eu já vi em músicas, a grande maioria das músicas sobre o Rengoku, na verdade Eu sempre foco muito mesmo na luta dele contra o Akaza Uma ou outra Trabalham bastante Uma questão, assim, do passado mesmo Do personagem ali E como ele se formou, aquele pilar Mas aqui ele consta de uma forma mais Como poderia dizer Rápida e detalhada O que o Joe Conrado é detalhada? Ele não enrola Mas ele deixa bem claro o que acontece Sabe? Quer dizer detalhada, não Mas... Não encontro um termo certo Mas ele conta de uma forma rápida Ele não enrola ali nos pontos da história Mas ainda assim consegue contar de uma forma Onde a gente conseguir entender bem a situação Do que está acontecendo Claro, não vou dizer assim 100% bem Mas que quem conhece o mínimo um pouquinho No meu caso conheço bastante Porque eu li o mangá todo Mas quem conhece o mínimo um pouquinho Consegue entender, assim, basicamente tudo o que ele falou No máximo a gente pode ficar um tanto quanto confuso Mas, tipo, literalmente o mínimo um pouquinho É a questão da... Da luta do Rengoku contra aquela lua inferior 2 antiga Que só aparece no guiding dele Não aparece no anime nem nada Provavelmente nunca nem vai ter um anime sobre isso Então, sabe? Só o ponto que poderia deixar as pessoas mais Um pouquinho, um tanto... Literalmente, bem um pouquinho confusas Mas... Isso, tipo, ele fala assim bem rapidinho Que possivelmente a maioria das pessoas que escutaram essa música Nem deve ter notado Tenho quase certeza A maioria das pessoas escutam a música Sem nem prestar atenção na letra E eu tenho total certeza do que eu tô falando Isso... Não é uma coisa de parar pra pensar Será? É, realmente é isso Só reparar que... As pessoas são assim, né? Infelizmente Eu acho tão interessante as músicas geeking A maioria de personagens como o Rengoku Que tem, assim, como a gente parar Analisar Entender o que o cantor quer passar Não só no Rengoku Mas como basicamente todo personagem As pessoas, infelizmente, nunca nem prestam atenção direito No que que tá na letra, nos detalhes Mas eu acho isso... Uma... Grande desvalorização Que existe nas músicas geek Infelizmente As pessoas só escutam por escutar Não assim por realmente estarem interessadas Assim, em entender E, tipo, parar pra pensar naquilo, sabe? Mas enfim, isso é assunto pra um outro momento Não para agora Bom, enfim O que eu quero dizer É que eu gostei muito dessa forma Como ele contou ali sobre o Rengoku Inicialmente ele falando sobre De uma forma rápida ali Aquela questão do Eterna sido forte Mãe dele, pai dele e tal E logo em seguida O Eter sonado o caçador Perder amigos ali na primeira missão Igual a de Sita-ni Depois o... O combate dele contra aquela lua inferior 2 A antiga, né? Antes... Que veio antes do Rokuro Depois aí tem o refrão Gostei muito desse refrão Já comento sobre E daí já entra ali naquela questão do Akaza Só que literalmente A coisa ali do Akaza O momento que ele disse sobre o Akaza É assim O que pra mim é algo muito bom Assim, ele deixa claro ali Da luta deles Fica óbvio que o Rengoku perdeu Mas ele não enrola muito naquilo Ele consegue trabalhar muito bem Essa luta deles Até pela forma como ele começa Nem te conheço Mas já te odeio Se não me engano Foi exatamente isso que ele falou Acho que veio muito bem Para o momento da música Bem... Uma coisa bem Rengoku mesmo, sabe? Então eu gostei bastante disso E ele trabalha bem mais Aquela questão ali Mesmo do... Da conversa com o Tanjiro ali, né? Do que o Tanjiro tinha que fazer Tipo, seguir em frente e tal Daquela conversa, né? E traz até mais de uma vez Para a música Ali a nona forma Que seria Rengoku Que vai o nome da família dele, né? Que eu gostei bastante Eu comentei em outros vídeos Que a coisa que eu mais gosto Em músicas geek São nomes de técnicas Poderes, habilidades Ferramentas, armas Enfim Técnicas, assim No geral Ou... Habilidades Sem coisas para lutar, sabe? Eu acho que isso Deixa a música tão divertida Mas no momento da música A forma como ele canta Ou... Alguns Não sei nem se Era algum tipo de efeito Ou não Mas que deixou, assim Literalmente Muito mais da música Com uma coisa diferente, sabe? Um que me marcou bastante Foi um que ele Tipo, era como se ele cantasse Em dois tons Em uma única frase Que tem uma palavra De um jeito A outra Que... Que... Ficava meio que intercalando Eu achei isso muito legal Essa música tem bastante Coisa diferente Algo que se destaca muito bem Para quem está escutando, sabe? Algo que chama a atenção O que para mim É algo muito bom Eu gostei bastante De esse refrão Referência, né? Do Filho do Sol Nossa, eu tive tantas vezes Essa referência Mas é uma referência boa, hein? Claro que Essa aqui é uma referência Que eu gosto Ele viu o Filho do Sol O Filho da Água O Filho da Lua Nossa, eu já vi Filho de tudo Quanta coisa de Kimetsu Já vi Mas é uma boa referência Que eu bem Para essa música Aqui sobre o Rengoku Até me lembro, assim Sabe? Essa questão Se ele é um Filho do Sol Em alguns momentos Ali da luta Mesmo ainda dentro do trem Que... Assim, parece Como tudo Tivesse ali Acabado Muito de aspas O Rengoku Continua, assim Brilhando Realmente Sabe? Como o Sol Ali no meio Da luta Protegendo as pessoas Então foi uma ótima referência Que encaixou muito bem Com o personagem Gostei do refrão A vibe do refrão Também Nossa, acho que Eu me enrolei aqui Minha língua Ficou Sei lá Acho que saiu Estranho em palavra Enfim Mas a vibe que o refrão Tem me agradou bastante A vibe que a música Em si tem Me agradou demais De verdade Eu... Então gostei muito Dessa música Vai para Me pedir de músicas favoritas Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau